Vigésima dica, o artigo vem antes dos pontos cardeais e colaterais, exceto quando indicam apenas direção, exceto quando indicam apenas direção. Ah, os ventos, os do sul sempre são intrigantes, a comissão se dirigia para o norte, está soprando o noroeste, brother. Segundo Graciliano Ramos, o nordeste não sopra, fizeram caminhadas de norte a sul, de leste a oeste. O artigo vem antes dos pronomes indefinidos, outro e demais, só quando tem sentido determinado. Chamei pelos outros, mas não vieram. Sobre os demais, nada tenho a dizer. Usa-se o artigo entre o numeral ambos e o elemento posterior, normalmente. Ambos, os atletas, são capazes de conquistar o título. Vinte e três, o artigo é usado depois do pronome indefinido, todos, seguido de substantivo expresso, omitindo-se o substantivo, não se usa o artigo. Cuidado com essa regra aqui. Vamos desacelerar? Todos os quatro filhos acompanharam o pai. Foco na palavra todos, pronome indefinido. Haverá artigo depois dela, se aparecer substantivo. Cláudio apareceu, filhos é substantivo. Ok, artigo obrigatório. Agora, retire o substantivo. Se você retirou, pode retirar também o artigo. O pai veio e saiu com todos quatro. Por que eu não posso falar todos os quatro? Porque não há substantivo explícito. Ele está implícito. Isso cai em prova. Na frase, todos os homens merecem uma segunda chance, há uma ideia de generalização da espécie. em todos os homens. Por isso, poderíamos reescrever esse trecho assim. Todo homem merece uma segunda chance, com o indefinido no singular equivalendo a qualquer, sem artigo ao lado. E não estaremos errando. Estruturas diferentes, mesmo sentido. Quando o artigo é usado, depois do pronome indefinido todo, este indicará interesa, completude. A omissão do artigo fará todo indicar qualquer. Muito importante o artigo e pronome indefinido, meu aluno. Esta carteira é válida em todo o território nacional. Todo o significa o território inteiro. Então, todo o território em qualquer canto. Esta carteira é válida em todo o território nacional. Esta carteira seria ótima. Nem precisaríamos de passaporte, porque ela vale em qualquer território nacional. O artigo nunca aparece acompanhando o pronome relativo cujo. Podemos ampliar essa lista. O artigo não poderá aparecer nem antes, nem depois do relativo cujo. Mas ele não pode aparecer antes do pronome relativo que, como também não pode aparecer antes do pronome relativo quem. O a que antecede quem é preposição, meu aluno. E o a que antecede o relativo que é um pronome oblíquo. Pode confiar. O cujo é o mais radical dos pronomes relativos, porque ele rejeita o artigo perto. Não vale nem antes, nem depois. O homem cuja persistência é grande, logra êxito. Inadequado. Porque não falar errado. Aquele a, posposto ao relativo cujo, condenado. O homem cuja persistência é grande, logra êxito. E agora sim, adequada à redação e aprovada a sua estrutura. Cuja já é relativo flexionado. O cujo, ele rejeita o artigo, porque ele próprio é pronome relativo variável. Ele denuncia gênero e número. Cujo, cuja. Cujas, cujas. Concordando sempre com o consequente. O artigo é usado antes de uma enumeração, se o primeiro elemento dela vier precedido de artigo, inclusive numa série de superlativos relativos. Como já dizia mais ou menos o rei, nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, e o infinito. O mais sábio, o mais destemido, o mais puro dos homens foi Jesus Cristo. Observação, meu aluno, foco, precisa anotar esse OBS. Não se repete, porém, quando dois ou mais adjetivos caracterizam o mesmo ser, a não ser que os adjetivos sejam autônimos, aliás, antônimos, opostos, não sigam a mesma carga semântica. Trabalhem com a antonímia. Ou, se queira enfatizar, o substantivo. Observe o exemplo. O mestre, amigo e futuro cunhado, Renato, veio me visitar, veio me ajudar, eu marquei, o mestre, amigo e futuro cunhado. Olha o outro exemplo. As breves, mais intensas palavras do professor me motivaram. Ok? Visitamos a moderna e a antiquada Lisboa. O artigo sempre vem antes da palavra com carga antônima. O lindo, o inteligente, o rico e o mentiroso apresentador de TV foi demitido depois de um escândalo. Número 27. O artigo pode ser usado para superlativizar, intensificar o valor de um ser. Confie em mim, o doutor Jorge é o médico. O artigo é usado antes de nomes de idiomas, exceto quando vem acompanhados de verbos relativos ao aprendizado. Patrícia domina o português, o inglês e o espanhol. Precisa aprender agora francês e alemão. O artigo é comumente usado antes de substantivos abstratos personificados ou não. Ama a justiça e a compaixão. As virtudes precisam ser cultivadas. 30. O artigo é dispensado antes do substantivo quando se quer dar uma ideia de acumulação ou rapidez ao discurso. Chovem denúncias, corrupções, mentiras, negócios, espúrios, sujeiras no plenário. O artigo é obrigatório depois da locução prepositiva até a. Obrigatório. Só que às vezes a preposição a é dispensada da expressão ficando só a preposição até. Por isso, pode não haver crase. Fui até a praia ou fui até a praia sem crase. Quando não existia crase é porque o artigo foi dispensado. Mas se o artigo estiver no contexto, a crase vai acontecer. Observação, para deixar isso bem claro, se até a tiver a significação de até mesmo, deixa de ser locução prepositiva e o artigo passa a ser obrigatório. Além das línguas germânicas, estudava até as línguas neolatinas. Eu andava muito feliz com a classificação. Agradeci a bênção até as faxineiras do curso. Só de curiosidade, na frase eu fui até a casa do João, pode ou não haver crase, pois casa está especificada. mais eu fui até a casa pegar um documento, a dispensa da preposição a gera uma construção no mínimo estranha. Eu fui até casa, logo antes de casa, sem especificação, usa-se a locução prepositiva até a, para evitar estranheza textual. emprego do artigo indefinido. Você prestou atenção na quantidade de informações para o uso do definido? Olha lá, agora artigo indefinido. O que eu preciso saber, professora? Só para lembrar, lembrar, os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. garanto que essa parte foi a mais simples. Serve para indicar desconhecimento ou generalização basicamente. Uma paciente sua passou aqui hoje de manhã, doutora, uma paciente sua, mas qual paciente? Não sei, uma qualquer. Eu indefinir o substantivo paciente. Possua força generalizadora e indeterminadora, esse tipo de artigo é usado antes de um substantivo para indicar que se trata de uma espécie inteira. Um homem não pode fraquejar diante de acusações contrárias a seus princípios. Esse um homem significa qualquer homem. Revela quantidade aproximada, ênfase ou depreciação. engordei uns 10 quilos, aproximação. Estou com uma fome, ênfase. Ele é um homem, eu sou só uma mulher depreciada. Usado antes de nome próprio para realçar a qualidade de alguém. Ela era uma afrodite e uma diana ao mesmo tempo. Uma afrodite e uma diana tende a apreciar uma vez que foram convocadas deusas. Usado para indicar que alguém pertence a uma família. Dão Pedro I era um bragança. Usado para designar obras de um artista. Paguei bem caro por um Picasso. Usado antes de topônimos especificados. depois de 40 anos como taxista Pedro chegou a conhecer uma copacabana modesta mais charmosa. Aquele mais obriga a presença de uma vírgula antes. Só para você registrar. Não é usado antes de pronomes demonstrativos e indefinidos mas pode ser usado antes de semelhante e certo quando pospostos aos substantivos pois viram substantivos. Pai e filho tinham um jeito semelhante de falar fiz um negócio certo. Na expressão um tal de o tal continua sendo pronome demonstrativo segundo se entende do que diz o gramático Napoleão sobre esta palavra. Segundo a maioria dos gramáticos omit normalmente o artigo indefinido em apostos explicativos. Guimarães Rosa grande escritor brasileiro mereceu todos os louros. esse artigo indefinido meu aluno pode aparecer mas de preferência não explicítio. Para precisar ou explicar melhor um ser anteriormente determinado por artigo definido ou artigo indefinido pode ser usado nessa hora. chegou a noite uma noite límpida e sensual mas tive de ficar em casa infelizmente. Ok, falaremos agora um pouco sobre o valor do artigo no contexto no discurso. Provas bem elaboradas vem trabalhando muito o valor discursivo do artigo. E aí meu aluno prepare-se porque é uma outra forma de olhar para essa classe gramatical. Há pouco nós fechamos um bloco muito mnemônico. É para a memória você vai ter de decorar comandos e esse ato de decorar é cansativo. agora eu quero você mais leve porque agora você vai ter de inferir o artigo quando dentro de um contexto ele dá martizes distintos para a mensagem. Vamos para uma pausa e na volta continuaremos esse bate-papo. Artigo e valor discursivo. Até daqui a pouco.